Há anos que eu marcho participando do desfile? Hein? Quantos anos participando do desfile? Desfile? Hã? Desde que eu cheguei em Conquista. Naquele tempo não tinha sucesso, não. A gente desfilava na frente do time de guerra a pé. Né? Eu e os companheiros que moravam aqui, todo ano desfilavam. E são quantos anos? Há muito tempo. Há que em Conquista existe ainda? O desfile ainda era, sabe aonde? Dizem que saia da frente do tiro de guerra e passava direto e ia lá para a Praça Barão do Rio Branco. São quantas as placinhas hoje em Conquista? Não, Conquista mesmo não tem nenhum, sabia? O último era Canuto? Não, Conquista. Sim. Conquista na realidade não tinha esse combate. Mas morador? Agora, tinha morador. Canuto, que é de Pondeúba. Viu? O Samuel Rocha, que é de Encruzilhada. Não é? O Joaquim Alves da Rocha, que é de Piripá. Então, de Conquista mesmo não tinha ninguém. Obrigado.